Caralho Murilo Azevedo tá com, garra e naipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Pode sentar, pode sentar, pode sentar E eu saí com a novinha, Bruninho, vamo dar hein E eu saí com a novinha, gostei Vou ligar pra ela, quero um replay Me deixa maluco, do jeito que ela mete Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar, pode sentar Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem sentar de novo Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem sentar, 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 sentar A novinha ela leva pro baile, aí ela faz o que? Quer balinha, quer doce Ela toma bis, toma bis, fuma na guia e senta na vada Ela toma bis, toma bis, fuma na guia e senta na vada Ela toma bis, toma bis, fuma na guia e senta na vada Pode sentar, pode sentar, pode sentar E todas as favelas, nós tá retornando, hein caralho A egojura não toma refrigerante Porque vai te dar gaspite Na produção é claro O Bruninho e o Beat E eu saí com a novinha, gostei Vou ligar pra ela, quero um replay Me deixa maluco, do jeito que ela mete Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar, pode sentar Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem senta de novo Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem senta, 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 senta Então vem, faz novinha, ela leva pro baile Aí ela faz o que? Quer balinha, quer doce Ela toma bis, toma bis, fuma na guia e senta na vada Ela toma bis, toma bis, fuma na guia e senta na vada Ela toma bis, toma bis, fuma na guia e senta na vada Pode sentar, pode sentar, pode sentar Ui, faz em Nós tá retornando, hein, caralho Segura